Criminosos armados roubaram um carro de luxo de um casal na madrugada desta quarta-feira no Bolsão da Via Expressa Sul, em Florianópolis. Durante a fuga, os suspeitos acabaram batendo o carro em um poste no quilômetro 1 da BR-282 e depois fugiram a pé. As vítimas afirmaram que foram abordadas por dois homens e uma mulher que estavam no automóvel Creta, com placas de Florianópolis. Eles levaram a BMW e fugiram utilizando os dois veículos. O outro automóvel foi encontrado abandonado. Justiça concede salário mínimo vitalício a uma lavadeira que caiu em bueiro em Florianópolis. A mulher pisou em uma tampa rachada, quebrou um dos pés e ficou mais de 30 dias em cadeira de rodas. Após o acidente, ela não conseguiu mais exercer a profissão. A sentença fixou a indenização por dano moral à mulher no valor de R$ 3 mil e o pagamento de um salário mínimo mensal como pensão. A Secretaria quer ampliar arenas de esporte na Beira-Mar Norte e Continental, em Florianópolis. Até a próxima sexta-feira, será publicado o edital elaborado pela Prefeitura da Capital com o objetivo de atrair interessados na implantação de seis quadras esportivas na Beira-Mar Continental. A previsão de investimento é de R$ 250 mil. Além disso, a Secretaria de Esportes encaminhou uma consulta à Secretaria do Patrimônio da União sob a viabilidade de uma implantação de mais duas quadras nas areias da Beira-Mar Norte. O Ministério Público de Santa Catarina emitiu parecer favorável ao pedido de soltura impetrado pela defesa de Leonardo Natan Chaves Martins por meio de habeas corpus. Ele está preso desde o dia 9 de agosto pela morte da namorada, a jovem Gabriela Custódio Silva, de 20 anos, que foi vítima de um disparo de arma de fogo no peito. O crime ocorreu no dia 23 de julho. A irmã da jovem, Andresa Custódio Silva, gravou um vídeo lamentando a manifestação do Ministério Público e fazendo um apelo para que o pedido de soltura não seja aceito pela Justiça. Uma pessoa que mata a própria companheira, como que ele não oferece riscos à sociedade? É complicado? Uma pessoa que mata a própria companheira, o que ele pode fazer? O que ele é capaz? Outra coisa, desde quando ele está oferecendo ajuda à polícia? Leonardo fugiu da cena do crime. Leonardo fugiu. Colocou a minha irmã no porta-mala e fugiu. O Leonardo destruiu os celulares dele e dela. Jogaram a arma não sei aonde. A polícia pediu para ir mostrar e ele não quis ir. Ele se negou. Ele não está ajudando a polícia. Ele não está ajudando a polícia.